Eu queria morar em Beverly Hills, uma mansão de um milhão Quinhentos mil ter limousine, piscina e telefone celular E para a bunda com dólar, carro tá a caviar Eu queria ser amigo de Kellen, Brendon, Brenda e dona Ser o vizinho de Deryl Hanna, pra deixar sua bundona Ah, Deryl Hanna, e sua bundona Ah, Deryl Hanna, e sua bundona Lá em Beverly Hills Lá em Beverly Hills Eu queria ter um Porsche Vou te cantar com o Swatch Eu queria ter um Porsche Vou te cantar com o Swatch Os Swatch Os Swatch Os Swatch Lá em Beverly Hills Lá em Beverly Hills Eu queria morar em Beverly Hills, numa mansão de um milhão e quinhentos mil Ter limousine, piscina e telefone celular Limpar a bunda com dólar e arrotar caviar Eu queria ser amigo de Kellen, do Brendon, da Brenda e da dona Ser o vizinho de Deryl Hanna, só pra brecha Ah, Deryl Hanna, e sua bundona Ah, Deryl Hanna, e sua bundona Lá em Beverly Hills Lá em Beverly Hills Lá em Beverly Hills Ei, Deryl, traga-me uma água de coco, baby Ah, 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 Deryl, traga-me uma água de coco, baby